Os moradores de Peixinhos, em Olinda, acordaram com essa imagem A água transbordava da caixa d'água da Compesa, localizada na Avenida Nacional Embaixo tem uma praça que ficou alagada Dona Eliane disse que o problema começou a uma hora da madrugada Eu e mais outros vizinhos viram, uma hora da manhã, esse desperdício E vieram fechar agora, né? Que eu creio que fecharam, porque muita água foi desperdiçada aqui A falta d'água é um problema que afeta a vida de quase todo mundo Que mora ao redor da caixa d'água Nem adianta abrir, a água só chega nas casas uma vez por semana Ou de sete em sete dias, ou oito em oito dias E chega de madrugada, ou seja, a gente tem que fazer campana aqui Madrugar, para ver se a água está na torneira Para poder encher a cisterna ou encher as vasilhas Se a gente perder, só depois de uma semana ou quinze dias Encontramos uma casa com um reservatório no terraço Ele está cheio, porque muita gente compra água Nesta escola particular, a cisterna já está quase vazia É sinal que chegou a hora de chamar o carro-pipa Mesmo com todas as contas da Compesa pagas As contas estão pagas, então a obrigação da Compesa é mandar água para a escola Enquanto isso não vem, não sabe quando Então por semana a gente compra um caminhão de água-pipa Que custa em média 200 reais Durante a nossa reportagem, o desperdício foi resolvido Mas ninguém explicou o que tinha acontecido A tensão com Pesa, a falta d'água continua A comunidade também reclama da estrutura da caixa de peixinhos O concreto estaria caindo e o ferro já está aparecendo Isso aqui é um risco, deu para entender? Por caralho, não temos segurança Não temos segurança A estrutura dela? A estrutura da caixa d'água Se o senhor der uma olhadinha direitinho, o senhor vai ver lá em cima como é que está É pedaços caindo, aqueles pedaços é tijolo Tijolo, o que é isso? É pedaço de tijolo Isso não é pedrinha, pedrinha é essa que nós estamos pisando Entendeu? Desculpa, mas é a realidade Tijolo, o que é isso? Obrigado.